Música Música Com milhares e milhares de seus anjos Voltará para buscar os filhos seus Neste mundo cheio de pecado e trevas Que desprezou os mandamentos seus Este é o nosso Deus que esperávamos Desclamam assim os filhos seus Libertos para sempre estaremos Na presença do glorioso Deus Chamará os seus remidos lá das nuvens Para os ímpios é um dia de horror Ó que triunfante coro entoaremos Estaremos sempre com o Senhor Este é o nosso Deus que esperávamos Exclamam assim os filhos seus Libertos para sempre estaremos Na presença do glorioso Deus Amém 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 Amém